Música da Copa Se o jogo for difícil, faz igual a vida Vai pra taqui, não para, não desiste da partida A gente tá aqui, vamos na corrente Sou o Brasil, meu talento é inato, então sai da frente Oh, 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 oh Que beleza é, amarelinha brilhando em Moscou Oh, 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 oh Que beleza é, amarelinha brilhando em Moscou Música 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 Música